Os exames mostraram que é câncer. E eu sei como deve ser difícil ouvir isso. É incrivelmente raro em alguém da sua idade. É um... um terrível azar. Podemos falar das opções assim que estiver pronta. Tem alguma que não envolva morrer? Eu não gosto de fazer previsões. Eu sei que isso é um choque terrível. Mas só vivo um dia de cada vez. Ah, você tá aí? Vai embora. Eu só quero ficar sozinha, tá bem? Não me interessa o que você quer. Tô cheio do que quer que você queira. O quê? Quer que eu fique bem depois que você se for? Bom, novidade, eu não vou ficar bem. Não importa o quanto você pede em me afastar. Não tem como eu ficar bem sem você. Eu sinto muito, Ab. Não estamos vendo os resultados que gostaríamos de ver. É hora de você voltar o foco para as... para as suas prioridades, para as coisas que você gostaria de fazer e com quem você gostaria de estar vivendo esse momento. Sim. João disse que ele ia vir e pute sua mão no meu cheek. E wiped a tear from the side of my face. E eu espero que eu vejo o mundo como você fez. Porque eu sei que a vida de amor é a que é uma vida que se tornou. Então, hallelujah. Você era uma anel na forma de minha mão. Quando eu morro, você estava no meia. Vocês estão meando. Você vai meando. Você vai meando. E você vai meando. Quando Deus me faz você, você vai meando. Hallelujah. Você é o ôn. Amém. Aplausos